Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para a nossa aula de língua portuguesa? Nós vamos ter bastante coisas legais nesta aula de hoje. Mas antes da gente começar, nós vamos relembrar de uma aula anterior que a gente teve. Quem de vocês lembra da história que a professora contou do cuidado com o menino? Lembram dessa história? Então, a professora Mayra vai relembrar essa história para vocês. Porque quem não teve oportunidade de ouvir, vai conseguir ouvir agora e compreender o que vai acontecer na nossa aula hoje. Porque nós vamos fazer uma retomada daquela história do cuidado com o menino, de Tony Blendel, e a tradução de Ana Maria Machado. Era uma vez um menino que saiu pela floresta e pegou um atalho e entrou na floresta. No meio do caminho apareceu um lobo que pegou o menino e o levou para a sua caverna. E o lobo pensou, nossa, que menino mais bobinho. Quando eu chegar na caverna, vou devorá-lo. Chegando na caverna, o menino perguntou para o lobo, E aí, seu lobo, o que vai fazer comigo? Eu vou ter comer. Como comer? Assim? Cru? Cruzinho? Sem nem esquentar um pouquinho, nem cozinhar um tantinho? Vou comer assim. Ah, seu lobo, acho que não. Então, o lobo, que já estava começando a ficar brabo e com fome, olhou para o menino e disse, Você tem alguma sugestão melhor? Ah, eu tenho sim, disse o menino. Conheço uma receita, ó, de lamber os beiços, que se chama sopa de menino. E o lobo ficou curioso e queria comer a sopa de menino. E o menino falou para o lobo todos os ingredientes que precisava para aquela sopa. E o lobo correu atrás dos ingredientes e sobe daqui, sobe dali e vai para todo lado, para cima e para baixo. Chegou na caverna, o menino foi conferir os ingredientes que o lobo tinha trazido. E o menino, ai lobo bobinho, você esqueceu o sal. Como esqueci o sal? Você não disse que ia sal nessa receita. Pois é, mas vai. Ah, mas não se preocupe, seu lobo, eu sei outra receita, que se chama pastelão de menino. O lobo que já estava brabo, chateado, com muita fome, exangado, falou para o menino. Então, quais são os ingredientes que eu preciso para esta receita? E o menino falou para o lobo, precisa disto, daquilo, vários produtos. E o lobo, olha, correu procurar, trouxe tudo o que o menino tinha pedido. Quando o meu lobo chegou, exausto na caverna, o menino, tranquilamente, foi e perguntou para o seu lobo. Mas, seu lobo, você esqueceu o sal? Como esqueci o sal? Você disse que nessa receita não ia sal. Mas vai, mas precisa de sal, disse o menino. E o lobo desabou, ficou mais chateado ainda, já estava querendo comer o menino daquele jeito mesmo. Sem cozinhar, sem sal, sem nada. Mas o menino, novamente, falou para o lobo. Mas eu conheço uma receita que não precisa de sal. Esta você vai gostar. Se chama bolo de menino. E o lobo, novamente, né? O que precisa para essa receita de bolo de menino? Precisa de vários ingredientes. E o menino, né? Falou os ingredientes para o lobo. E o lobo saiu buscar os ingredientes. E corre daqui, corre de lá, e sobe para cima, e vai para baixo, para todos os lados. Voltou para a caverna. Cansado, de língua de fora, com fome e brabo. E o menino foi conferir a receita. Os ingredientes. Ah, seu lobo bobinho, você esqueceu do sal. Nisto, o lobo que já estava cansado, com fome, irritado, brabo. Já tinha perdido a cancha com o menino. Desmaiou. E o menino, muito esperto, pegou a bicicleta, pegou um ramalhete de flores que estavam tudo dentro da caverna que o lobo tinha trazido. Pegou um ioiô, pegou um chapéu de cowboy, um pacotinho de balas e saiu. E ainda foi e falou para o lobo. Ah, seu lobo dorminhoco, dormindo em pleno dia. E nisso, o menino fechou a entrada da caverna com os tijolos que o lobo tinha trazido. Fez uma baita de uma parede e fechou o lobo lá dentro, com fome. E o menino voltou para casa. Chegando em casa, a mãe do menino já estava preocupada. E perguntou para o menino, aonde você esteve? Aí o menino contou. Ah, mamãe, eu fui pela floresta e me perdi. Aí um lobo me capturou e me levou para a sua casa. E dele eu ganhei essa bicicleta, esse ramalhete de flores, este chapéu e este ioiô. E este ramalhete de flores é para a senhora. Nossa, disse a mãe. Que lobo mais bonzinho. Agora, meu filho, como o seu jantar. E o menino comeu o jantar. Coisa que o lobo não fez naquele dia. Essa foi a história que a professora Mayra contou na aula anterior. Então, para nós relembrarmos desta história, vamos ver se vocês sabem quem era o personagem da história Cuidado com o Menino. Tinham dois personagens, a professora quer um só. Vamos ver se vocês acertam? Falem aí para a professora. Lobo? Vamos ver se é o lobo? Isto mesmo, é o lobo. Como que era o lobo da história? Ele era esperto? Não, né, crianças? Ele não era um lobo esperto. Ele era um lobo bobo. Ele era ingênuo, né? O menino enganou ele. A palavra lobo, olhem lá. Como que eu escrevo a palavra lobo? L, O, o B e o O. Vocês lembram, crianças, que a gente trabalhou as famílias silábicas do L e do B? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão dessa família silábica. Quando eu junto a consoante L com a vogal A, eu formo Lá. Isto mesmo. Quando eu junto a consoante L com a vogal E, eu formo Lê. Muito bem. Quando eu junto a consoante L com a vogal I, Lí. A mesma coisa quando eu faço com a consoante L e a vogal O, Lô. E quando eu junto a consoante L com a vogal U, Lú. Lá, Lê, Lí, Lô, Lú. Grava aí na cabecinha, crianças, para não esquecer. Vamos repetir novamente? Lá, Lê, Lí, Lô, Lú. Da palavra lobo. Estão vendo que a professora deixou grifado em vermelho o lobo aqui? A primeira sílaba? Mas desta mesma palavra, nós podemos trabalhar outra família silábica. Vamos ver lá? Olhem lá o lobo de novo. Qual será a família silábica agora? A família do B. Olhem aqui. Lobo. Agora está grifado em vermelho o bo. Agora nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez do Lá, Lí, Lá, Lú. Agora nós vamos fazer com o B. Quando eu junto a consoante B com a vogal A, eu formo Bá. Grava na cabecinha. Quando eu junto a consoante B com a vogal E, B. Quando eu junto a consoante B com a vogal I, Bí. Quando eu junto a consoante B com a vogal O, Bô. E quando eu junto a consoante B com a vogal U, Bú. Bá, Bé, Bí, Bô, Bú. Muito bem, crianças. Conseguiram gravar aí na cabecinha? Então agora vamos com a professora lá na bancada. Porque com essas sílabas que a gente trabalhou, o Lá, Lé, Lí, Lá, Lú e o Bá, Bí, Bó, Bú, a gente pode brincar com palavrinhas. Estão vendo aqui que na mesa da professora está cheio de letrinhas? Então, nós podemos formar com a consoante B e com a consoante L várias palavras. Com a família Bá, Bí, Bí, Bó, Bú e com o Lá, Lé, Lí, Lá, Lú. Fale uma palavra para a professora aí. Vamos lá. Lobo está fácil. Mas a gente vai montar o lobo aqui de novo, como vocês estão me falando. Lobo. Então eu preciso da consoante L. Estão vendo lá a consoante L? Olhem lá. L. Deixa a professora tirar esse daqui do ladinho. Lô. Eu preciso da vogal O para fazer Lô. Olhem lá. Eu fiz o Lô. E agora para fazer Bô? O que eu preciso? O B. Isto mesmo, crianças. Vocês são muito espertos. E o O? Lô. Bô. Vamos pegar um O em vermelho aqui. A professora vai mostrar. Lô. Bô. Duas sílabas. Fácil de escrever nesta palavrinha. Agora a professora vai puxar ela aqui um pouquinho para cima, porque nós vamos fazer outra palavrinha. Da palavrinha Lô, Bô, se nós invertermos o lugar do Lô com o Bô, nós vamos formar outra palavra. Então vamos começar com o Bô. Vamos pegar uma consoante B. Bô. O B com o O? O. O. Bô. Agora nós precisamos, para fazer Bô, Lô, nós estamos invertendo a posição da palavra Lobo. Bô, Lô. Nós precisamos de uma consoante L. Bô, Lô. E uma vogal O. Olhem aqui, vocês escreveram junto com a professora. Lobo, Bô, Lô. Agora falem uma outra palavrinha para a professora. Com B. Bala. Muito bem. Bala. Bala eu preciso da letrinha B. Novamente. Olha, a professora vai pôr a letrinha B aqui. Bá. Qual que é a vogal que eu coloco aqui do ladinho para fazer bala? Isto mesmo, crianças. A vogal A. Bá. Agora eu preciso fazer Lá. Como que eu faço? Isto, crianças. Muito bem. A letrinha L. E a letrinha A. Olha lá. A palavrinha bala. Viu como é legal de brincar com as palavrinhas? Vamos fazer mais uma palavrinha? Vamos fazer a palavrinha Bule. Bule. Bule de colocar café. Qual que é a letrinha que eu preciso começar? Bule. O B e o U. Isto mesmo. O B e o U. Bule. A professora não tem mais nenhuma letrinha L aqui, será? Olhem lá. Ajude a professora a enxergar a letrinha L. Tem alguma letrinha L aqui ainda na mesa? Tem. Olha aqui. Tem uma letrinha L. Bule. Qual a letrinha que está faltando aqui no final? O E. Muito bem. Vamos ler essas quatro palavrinhas que a gente escreveu com o alfabeto móvel? Vamos junto com a professora lá. Lô, bo. Duas sílabas. Bô, lo. Duas sílabas. Bá, lá. Duas sílabas também. Duas sílabas. Duas sílabas. Duas sílabas. Isto mesmo, crianças. Nós formamos quatro palavrinhas aqui. Mas a gente pode formar muitas outras. Baú, baleia, bebê. Muitas outras palavrinhas que vocês queiram montar com o alfabeto móvel. Certo, crianças? Guardem na cabecinha essas palavrinhas aqui que a professora mostrou para vocês. Estão vendo lá? Lobo, bolo, bala, bule. Que depois nós vamos retomar essas palavrinhas novamente. Agora a professora vai fazer uma outra brincadeira com vocês. Que se chama da brincadeira da sílaba e do desenho. Para isso eu vou precisar tirar as minhas letrinhas daqui. Vamos colocar elas para o cantinho. E agora nós vamos trabalhar com sílaba e desenho. Com o som inicial da sílaba. Qual sílaba é esta aqui, crianças? Lá. Muito bem. Vou colocar o lá aqui, bem no cantinho. Qual é esta aqui, crianças? Lê. Muito bem. Esta, crianças? Lê. Vamos para mais uma. Esta daqui? Lô. E a última aqui? Quem é esta? Lô. Então, nós temos a família do L. Vamos ler novamente aqui com a professora para vocês gravarem bem na cabecinha de vocês. Lá. Lê. Li. Lô. Lu. Gravaram aí na cabecinha? Muito bem. Bem, agora vocês vão me ajudar a procurar os desenhos que começam com esse som dessas sílabas aí. Vamos ver, vamos ver. A professora vai colocar aqui e vocês vão me ajudar aqui. Descobrindo o som inicial da sílaba. Certo, crianças? Então, nós temos aqui nos desenhos que a professora colocou. Uma lupa, uma lata, limão, lesma, loja, luva, lápis, lixo, leite e lontra. Certo, crianças? Agora vocês vão me ajudar a procurar qual desses desenhos aqui começa com lá. Vamos olhar com lá. Vamos olhar com lá. Primeira sílaba, com lá. Esse aqui começa com lá? Lupa começa com lá? Não. E esse aqui? Lata. Lata começa com lá. Lata. Vamos contar quantas sílabas tem junto com a professora? Lata. Lata. Duas sílabas. Podemos fazer na mão também. Lata. Duas sílabas. Vamos procurar outra que comece com lá? Tem mais algum desenho aqui que inicie com lá? Loja. Começa com lá? Não, né, crianças? E lixo? Começa? Também não. Ah, mas eu acho que esse aqui começa com lá. Será que começa com lá esse daqui? Luva. Não começa com lá. Ah, alguém está dizendo para a professora que está do lado da luva. O lápis. Lápis começa com lá. Vamos colocar junto aqui. Vamos contar quantas sílabas tem? Nos dedinhos? Lá na boca. Lápis. Duas sílabas. Agora vamos contar na mão. Lápis. Duas sílabas. Muito bem. Agora vamos para a sílaba do lado, que é o Lê. Qual desses desenhos aqui começa com Lê? Já acharam um aí? Leite. Começa com Lê. Isto mesmo. Olha lá o leite de caixinha, né? Leite. Vamos contar quantas sílabas tem? Leite. Nas palmas. Leite. Duas sílabas. Tem mais algum desenho aqui na mesa que começa com Lê? Que tem a sílaba Lê? Limão. Será que começa com Lê? E este aqui? Olha lá. Começa com Lê? Alontra. Não, né, crianças? Mas e este animalzinho aqui? Que tem pessoas que têm medo deste animalzinho? A Lesma. Começa com Lê. Vamos colocar junto no Lê. Vamos contar quantas sílabas tem a palavra Lesma. Lesma. Duas sílabas. Nas palmas. Lesma. Duas sílabas. Muito bem. Agora, crianças, com a sílaba Lê. Qual desses desenhos aqui embaixo começa com Lê? Já acharam? Mostra para a professora lá. Põe o dedinho. Este aqui? Lixo? Lixo. Lixo. Começa com Lê. Contando as sílabas agora. Lixo. Duas sílabas. Nas palmas. Lixo. Muito bem. Próximo desenho que começa com Lê. Eu acho que é este daqui. Será que é este daqui? A loja? Não, né, crianças? E este aqui? A lupa? Começa com Lê? Não. E este aqui? O limão? O limão começa com Lê. Vamos contar quantas sílabas tem? Limão. Duas sílabas. Nas palmas. Limão. Muito bem. Agora com Lô ou com Ló. Porque lembram que a letrinha E e a letrinha O pode ter o som do É e do Ó? Então olhem lá. A sílaba Lô. Pode ser Ló também. Qual desses objetos que ficaram na mesa começa com Lô? Ou Ló? Lupa? Começa com Lô? Não. E este animalzinho aqui? A lontra. Começa com Lô? Começa. Lontra. Vamos contar quantas sílabas tem? Lontra. Duas sílabas. Nas palmas agora, criançada. Lontra. Duas sílabas. Muito bem. Próximo desenho que começa com Lô. Está fácil. A professora Mayra já mostrou várias vezes dele. Ló já começa com Ló. Começa com Lô, né? No caso. Vamos colocar aqui. Vamos contar também quantas sílabas tem. Ló já. Duas sílabas. Nas palmas. Ló já. Hoje a professora ia falar Lontra de novo. Ló já. Muito bem. Agora, a sílaba Lú. Certo? Luva. E qual que é o último? Lupa. Muito bem, crianças. Viram lá? Vocês fizeram toda a famílinha do Lá, Lê, Li, Lô, Lu. Muito bem, crianças. Agora nós vamos fazer uma outra brincadeira. E para essa brincadeira, vocês vão precisar usar o caderno de vocês. Olhem lá. Vai ser o ditado envelopado. Certo? Então, vocês vão precisar do caderninho de vocês. Ok? Brincadeira de ditado. Temos dez palavrinhas aqui no nosso ditado. Quatro. Ficou seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Certo, crianças? Então, agora a professora vai sortear, aqui vai tirar uma dessas gravuras do envelope. E vocês vão registrar o desenho no caderninho de vocês. Certo? Então, vamos lá. Número um. Eu vou tirar a palavra e depois vou mostrar o desenho. A palavra bolo. Então, agora vocês vão... Desenhar o bolo. Ok? Dois. Vou tirar na ordem, para ficar mais fácil. A palavra baleia. E agora, o desenho da baleia. Que vocês vão desenhar aí no caderninho de vocês. Baleia. Três. A palavra leão. E o desenho do leão. Palavra quatro agora. Vamos lá. Bala. E o desenho da baleia. E o desenho da baleia. O cinco. A palavra lobo. E o desenho do lobo. Certo? Seis. A palavra lua. E o desenho da lua. Vamos para o sete. Palavra bule. E o desenho do bule. Oito. A palavra boi. A palavra boi. E o desenho do boi. Nove. Está acabando o nosso ditado. O desenho do boi. A palavra bola. A palavra bola. E o desenho da bola. E a última envelope. Envelope dez. O desenho do bebê. E a palavra bebê. Certo, crianças? Para essa atividade, vocês vão ter cinco minutinhos para registrar lá no caderninho. Tá? Então, registra lá. Leão. Lua. Lobo. Boi. E bala. Boi. 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 Se inscreva no canal 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 E aí crianças Essas palavrinhas que vocês vão ter que registrar E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bala, ba, bebê, be, bico, bi, bolo, bo, bule, pu. Era essa a família silábica que era para vocês colocarem. E crianças, por hoje é só. Um até logo para vocês e eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Vem aí, Ciências Humanas. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ariadne e estou aqui para mais uma aula de Geografia. E a profe quer mostrar umas coisas para vocês, uns objetos, umas coisas diferentes que a profe trouxe aqui na bancada. Observem aqui. O que será que nós temos aqui hoje? Muitas coisas, não é mesmo? Então olhem lá e pensem. Vocês sabem o que a gente vai trabalhar hoje? Vocês conseguem lembrar? Com tudo isso aqui na bancada ficou fácil, né? Nós vamos trabalhar hoje sobre brinquedos e brincadeiras. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então a profe trouxe aqui os brinquedos para vocês que nós já exploramos um pouquinho na aula passada. E agora nós vamos retomar eles. Então aqui, vocês lembram que brinquedo é esse? Como que nós brincamos? Este brinquedo aqui é a pipa, né? Tem a pipa, tem a bola de gude, que esse daqui é o bolão. Tem a bolinha, tem a bola. Nós podemos ter diferentes tamanhos de bola. Bola para jogar basquete, futebol. E tudo isso vocês aprendem também na disciplina de educação física. Muitos tipos de... Existem vários tipos de bola para brincar. Aqui a peteca. Também a peteca. Eu acho que vocês, olhando ela, vocês sabem o que podemos fazer com ela além de brincar? Existem essas petecas aqui que a gente pode comprar. Mas também vocês podem estar usando a criatividade de vocês aí na casa de vocês e estar fazendo uma peteca de material reutilizável. Pode estar fazendo para vocês brincar. Também aqui temos o catavento, que vocês também podem estar fazendo na casa de vocês ou já ganharam na escola. Então, o catavento vocês podem estar pesquisando e fazendo com os pais e os responsáveis. Aqui do outro lado, nós continuamos aqui com os brinquedos. Aqui tem uma boneca. A profe trouxe essa boneca de pano aqui. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma leitura de brinquedos antigos que continuam até hoje presentes no nosso dia a dia. Então, eu trouxe de pano, que antigamente eles faziam, as mães, as avós faziam bonequinhas de pano para as crianças. E até hoje tem criança que gosta de brincar de boneca de pano. Esse brinquedo aqui nós usamos para uma brincadeira muito divertida e legal. Está presente nos nossos recreios quando estamos na escola. O que é esse brinquedo aqui? A corda. Então, quando estamos brincando de corda, podemos estar cantando. Tem muitas musiquinhas para pular corda, estamos brincando. Existem vários tipos de brincadeira. Eu posso fazer bambolear ela fraquinho, bambolear forte, brincar de cobrinha. Então, tem muitas brincadeiras para realizar com a corda. Também nós vimos aqui que tem o ioiô, que a gente pode brincar de ioiô. Tem criança que brinca. Esse daqui é a telha, acende a luzinha. E também temos o peão. Então, aqui a prof. mostrou para vocês alguns brinquedos. Uns brinquedos que nós já tínhamos vistos na aula passada. Além dos brinquedos, vocês lembram que a prof. trouxe lá nos slides para vocês? Isso, vocês já puderam observar aqui que a prof. está com a tela, com essa obra de arte. Essa obra de arte do Ivan Cruz. Então, agora nós vamos dar uma retomada nesta obra de arte aqui do Ivan Cruz. Então, vocês podem olhar aqui comigo, analisar a imagem. O que está passando aí nesta cabecinha? Vocês estão lembrando da aula? Estão conseguindo relembrar? Muito bem, né? E quem sabe me contar onde será que está se passando essa cena? O que as crianças estão fazendo? Vocês conseguiram identificar? Eu também acho que as crianças estão em uma praça, né? Pelo que a gente pode olhar aqui nas características, as crianças estão em uma praça. Uma praça muito gostosa de brincar. Que nesse momento nós não podemos, mas logo, logo nós vamos voltar a brincar juntos, nas praças, nos parquinhos. E agora eu quero fazer um desafio pra vocês. O que vocês podem observar aqui na tela de Ivan Cruz? Vocês conseguem relembrar que brincadeiras nós fizemos, tinha aqui na aula passada? Vamos identificar algumas? Então, aqui. Qual é essa brincadeira que também tem lá no nosso recreio? Bambolê. Tem o bambolê que nós temos na nossa... Nós brincamos também nas aulas de educação física. Não somente de bambolear, mas também a gente pode brincar, inventar brincadeiras. Temos aqui o pula-carniça, o pula-sapo, né? Que é pular por cima de um amigo. Tem várias formas também. Podemos fazer fila, brincar de competir. Tem aqui o peão, que a profe trouxe aqui pra vocês olharem. Temos a bolinha de gude, boneca, pular corda, o catavento também está aqui. Tem algumas crianças aqui, ó, nessa cena aqui também brincando com um balão. Aqui temos a perna de pau. Temos o que mais aqui? Quem consegue ajudar a profe? Muito bem, a amarelinha que todo mundo conhece. A amarelinha está aqui. Essa outra brincadeira aqui que é muito conhecida e fácil de brincar, que é o quê? Roda, brincadeira de roda. Existem muitas musiquinhas pra gente brincar de roda. Também aqui temos os meninos soltando pipa. Lembrando que pra soltar pipa tem que ser em lugares o quê? Que não tenham fios de luz, pra podermos nos proteger. Um lugar aberto, um campo aberto, pra não colocar em risco a nossa vida e nem das pessoas que estão ao nosso redor. Então, aqui é o que nós vamos retomar hoje. Nós vamos retomar a nossa aula sobre brincadeiras. Eu acho que quando vocês observaram toda a bancada, vocês já conseguiram acertar o que nós vamos trabalhar hoje. Então, agora nós vamos para os nossos objetivos da aula. Vamos lá com a profe? Fiquem de olho na telinha. Relembrar diferentes brincadeiras e brinquedos compartilhadas por diferentes grupos. E identificar diferentes locais onde as brincadeiras podem ser praticadas. Então, esses são os nossos dois objetivos que nós temos que atingir hoje. Continuando tudo o que já aprendemos na aula passada. Então, vocês acertaram. Hoje nós vamos conversar sobre brinquedos e brincadeiras. Espero que todos vocês estejam aí lembrando que trabalhamos na aula passada. Sobre brinquedos e brincadeiras. Aqui a profe tem mais uma imagem de crianças brincando, divertindo-se. Então, aqui vocês também conseguem olhar outras brincadeiras. Como é grande o universo das brincadeiras, não é mesmo? Tem muitas brincadeiras. A profe trouxe algumas, mas existem muitas outras brincadeiras. Então, é um leque grande que se abre de tantas brincadeiras. Quem conseguir pensar aí numa brincadeira que a profe não mostrou e quiser mandar para a sua professora, pode mandar, que com certeza ela vai mandar aqui para a profe falar no Vem Aprender. Então, eu espero que vocês estejam gostando das aulas e das descobertas. Então, vamos continuar? Então, o que nós aprendemos na aula passada? Vamos retomar aqui. Nós também vimos que tem lugares de brincar. Existem lugares que podemos brincar. Então, a profe vai mostrar aqui para vocês alguns lugares. Podemos brincar no quintal da nossa casa, no nosso quarto. Lembrando que quando brincamos no quarto, temos que deixar guardadinho depois tudo. Também podemos brincar na praça, igual como vimos ali na obra, onde nós identificamos que ali é uma praça, uma praça ampla, grande. Então, quando não é pandemia, podemos estar brincando na pracinha, na praça. Podemos brincar na escola, um lugar tão gostoso de brincar, de rever nossos amigos. Todo mundo está com saudade da escola, com o coração apertado de saudade, mas logo, logo nós vamos voltar. Também aqui tem crianças brincando na praia. Quem mora na praia pode brincar frequentemente na praia. Mas quem não mora, eles passam as férias para brincar no quê? Na areia. Quem ainda não conhece a praia, pode brincar na areia do parquinho. Quando está aberto, nós podemos brincar na areia do parquinho. Fazer castelo da mesma maneira, estar imaginando e usando a nossa criatividade. Também aqui, podemos brincar no gelo. Nós não podemos, porque aqui na nossa cidade não tem gelo. Mas em alguns países que tem gelo, as crianças fazem bonecos de neve, brincam de se arrastar na neve. Também esse lugar aqui, a profe acha muito gostoso de brincar. Qual que é esse lugar que vocês conseguem identificar? As pessoas também, às vezes, moram nesses lugares. Não vão só visitar, moram. O sítio, a fazenda, é muito gostoso brincar no sítio e na fazenda. É lugar que tem bastante lugar para correr. Criança gosta de correr. E aqui é um lugar que, antigamente, quando no tempo do pai, da avó, podia brincar mais, que é o quê? A rua. Lembrando que, quando vamos brincar na rua, na frente da nossa casa, tem que ter um adulto olhando as crianças. Porque criança não pode ficar sozinha. Então, todos esses lugares de brincar, sempre tem que ter um adulto. Na escola, sempre tem a professora para estar olhando as crianças. Então, em todos os lugares que vocês forem brincar, tem que sempre ter um adulto por perto. Quem está lembrando o que mais a gente aprendeu na aula passada? Quem está lembrando aí? Vamos ver? Nós aprendemos também que brincar faz bem à saúde. Por que será que brincar faz bem à saúde? Vocês lembram por que brincar faz bem para a saúde? Conseguem imaginar? Olhando as imagens que a prof já mostrou na aula passada, vocês conseguem imaginar por que brincar faz bem à saúde? Olhem para essas imagens aqui e pensem um pouquinho lá. O que será que esse piazinho está fazendo? O que será? Vocês conseguem olhar aqui e perceber o quê? Muito bem! Ele está tentando montar ali a pecinha ou um quebra-cabeça. E o que esse menino está usando para fazer essa brincadeira, para brincar? Quem consegue lembrar? Raciocínio. Ele está pensando, ele precisa pensar. Qual lado que dá certo? Então, aqui brincar faz bem porque nós usamos a nossa cabecinha. Usamos o nosso raciocínio. E nessa imagem aqui, o que esse garotinho está fazendo? Vocês conseguem olhar para a imagem e ver? Toda criança gosta de fazer isso. Então, lá, ele está andando lá na calçada do seu prédio, na calçada da sua rua. E o que ele está fazendo? Muito bem! Ele está tentando andar na pontinha ali da calçada, né? Se equilibrar, que sempre temos ali aquele lado mais elevado da calçada. Então, ele está usando o que para essa brincadeira? Equilíbrio. Ele está tentando se equilibrar. O equilíbrio também está presente em outras brincadeiras. Vocês sabem quais brincadeiras? A hora que eu posso brincar de equilibrar as pecinhas, ficar uma em cima da outra. Eu posso brincar de equilibrar copos. Então, isso também faz bem a nossa saúde. Estamos desenvolvendo o nosso equilíbrio. Também tem outras duas imagens aqui que eu quero que vocês olhem. Olhem para essa primeira imagem aqui que a professora está mostrando. Que também eu já mostrei. Vamos ver quem está esperto e com a memória boa para lembrar o que é. Muito bem! O que será que a menininha está desenvolvendo com essa brincadeira? Eu tenho até uma dica para dar para vocês dessa cena. Ela está desenvolvendo o que? A coordenação motora, porque ela está brincando ali com um barbante, que está tentando fazer o laço. E sabe uma dica que a profe vai dar para vocês? Quem ainda não sabe amarrar o tênis, quem ainda não sabe dar laço, pode pedir para a mãe pegar um pedaço de papelão, estar furando com um palito. A mãe tem que furar, tá? Furar ali, pegar um pedaço de barbante, de lã, e vocês estarem passando ali para trabalhar também a coordenação motora de vocês. E quando voltarmos para a escola, a professora vai ficar surpresa, feliz que vocês já vão conseguir amarrar o tênis. Quem ainda não sabe, quem já sabe também, parabéns. Mas essa brincadeira também é muito legal. Posso usar materiais diversos, posso estar me reinventando nessa pandemia para buscar uma diversão. E também o que é aqui nessa imagem? Olhem com a prova. Brincar traz o que para a vida da gente? Diversão. Então, nós desenvolvemos o coordenação motora, raciocínio, equilíbrio e ainda diversão. O que é melhor, nós nos divertimos. Estamos aprendendo e nos divertindo. Então, é muito bom brincar. Além de estar fazendo muito bem para a nossa saúde, estamos nos divertindo, igual esses dois menininhos aqui. Estão brincando, estão felizes. Brincando juntos, né? Porque podemos brincar juntos, ou em grupos, ou com os nossos familiares. Então, brincar é muito legal, muito gostoso. Então, agora eu quero propor para vocês uma atividade. Olha aqui para a tela com a prof. Eu vou ler para vocês, vou explicar bem certinho, ok? Então, presta bastante atenção. Vocês já pegaram o caderninho? Quem não pegou o caderno, pede para alguém já alcançando o caderno, o lápis e vai ficando ligadinho aqui na explicação da prof. Pega seu caderno que eu quero que vocês façam comigo esta atividade que eu vou propor. Eu tenho certeza que vocês vão acertar, vão conseguir fazer, porque é tudo que nós já trabalhamos nas nossas aulas. Então, eu vou ler para vocês. Presta atenção lá, fica ligadinho. Atividade 1, nossa primeira atividade da aula. Desenhe em seu caderno as brincadeiras abaixo e registre a letra inicial de cada uma. Esse comando aqui da atividade, vocês não precisam copiar. O que vocês vão fazer na atividade de hoje? Vocês terão 5 minutinhos para fazer essa atividade. Bem com calma, caprichada. Vocês vão fazer o quê? Pega o caderno, desenha um quadrado, dois quadrados para os brinquedos. 1, 2. Dois quadrados grandes e 1, 2. Dois menores. Quem consegue já me contar qual é essa primeira brincadeira aqui? Quem consegue já ir lembrando lá, fazendo a ligação com a obra que a prof. mostrou? Muito bem, é uma brincadeira bem gostosa, bolinha de gude. Então, aqui vocês vão desenhar, não precisa ser igual o da prof. Vão desenhar da maneira que vocês sabem com o que vocês têm. Vão desenhar lá essa brincadeira e no quadrado melhor, eu desafio vocês a colocar a letra inicial dessa brincadeira. No próximo aqui, quem consegue identificar? Eu mostrei na aula passada uma brincadeira de crianças. As crianças com essa brincadeira aqui, igual a obra do Iva Cruz. Qual é? Patinete, as crianças estão andando de patinete. Então, outro desafio, desenhar as crianças da maneira que vocês sabem e colocar aqui a letra que inicia essa brincadeira. Combinado? Então, vamos lá. Cinco minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí A tem na E aí 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 E aí